Comprar uma placa de vídeo para turbinar meu notebook é possível e é caro? Olha, não tem como você colocar uma placa de vídeo no seu computador, no seu notebook. No computador de mesa dá. No notebook não dá para você colocar uma placa de vídeo. Existe uma solução que você consegue adicionar uma placa de vídeo externa. Só que você vai ser como se tivesse uma HD externa plugada no seu computador. Além de ser horroroso, né? Ela não vai ter a mesma potência, ela sempre vai ser limitada por quanto a energia. Eu sei que tem algumas pontas com fonte externa, mas não é interessante, tá? Computador com placa de vídeo, notebook principalmente, o ideal é você comprar ele já com a placa de vídeo, tá? Não é interessante você tentar adaptar alguma coisa externa. Funciona? Funciona. Tem pessoas que fazem isso. Tem louco para tudo, né? Mas eu não acho interessante, né? Então, essa solução... Que se você procurar na internet hoje, você vai achar várias opções de você... Opções não, soluções. É gambiarra, né? Várias gambiarras que as pessoas fazem para funcionar a placa de vídeo externa ao notebook. Eu não acho uma coisa tão interessante, mas existe essa solução. Dica do Juca para você não passar nervoso e gastar pouco. Compre um notebook novo com placa de vídeo. Agora, se você quer dar uma turbinada mesmo nele, melhora a memória RAM, vai ver o modelo da placa do seu computador, ver o modelinho dele, e ver o quanto de memória RAM que ele aguenta, né? Aí você coloca o máximo possível de memória RAM e também coloca uma SSD. E você vai reparar que existem vários tipos de SSDs. Umas SSDs são mais rápidas que as outras. Então, faz uma diferença muito, muito, muito grande, tá? Então, para você dar uma turbinada no seu notebook, isso aí já vai fazer uma diferença muito grande. Claro que uma placa de vídeo vai fazer uma diferença gráfica no seu computador absurda, mas é complicado fazer essa alteração, tá? Se você trocava de notebook, se você for querer colocar a placa de vídeo mesmo, para melhorar a edição gráfica, essas coisas, aí é legal você colocar uma placa de vídeo STS. Comprar um notebook novo com placa de vídeo.